Ai ai, tá bom, não quero anúncios, vou usar o escolhido. Ainda não acredito que eu fui rebaixar. Ah, isso é errado. Ele me criou e devia saber as consequências. Só queria liberdade. Hã? Procurando liberdade? Escravidão ainda existe. Direitos dos bonecos de palito? É isso aí que eu tô falando. Mas o que que é isso? O que? Acabe com a escravidão dos palitos. Isso aí, liberdade! Parou. Devolve agora! Você não tem esse direito! Já chega. Eu não vou ser feito de escravo! Calma, você tá muito violento. Você tá achando que manda em alguém? Como é difícil desenhar e ter um bloqueador de anúncios. Não, não, não. Já deu. Não, não. Liberdade! Ah, prova. Pronto, eu consegui. Você não é capaz de me derrotar. Escravo, eu não sou. Porque eu tenho, enfim, liberdade. Por que eu tenho que passar por isso? Ah, não. Minha redação. Tô com um pouco de fome. E eu gosto de comer letra. Você não vai me atacar. É melhor desistir. Chega! Eu não vou me rebaixar o que você fez de novo. Parece que você está tentando matar um moleque. Ah, eu quero ajuda sim. Me matar? Que ameaçador. Tchau. Você é poderoso, né? Quero ver se consegue me derrotar mesmo. Ah, mas aquele clipe está querendo. Ah! Está escrevendo o que? Seus últimos desejos? Ah, então você quer doer lá, né? Tudo bem. Dorme bem. Ah! Aí, calma. Últimas palavras. Ah, tem coisa que sai da minha boca sim. E é fogo. Nem tudo que eu falo são palavras. Pronto para enferrujar projeto de metal? Aí, pode me soltar. Não desse jeito. Parou! Isso você não faz, seu sem boca. Não vai ter jeito mesmo. Por que você não drapeia a sua cara? Inimigo do escolhido. Ah, não. Roubar o nome do outro. Dark Lord. O nome traduzido para o inglês sendo Senhor das Trevas. Como é bom saber que eu acabei de começar a existir? Missão do Dark Lord destruiu o escolhido. Opa, isso aí. Estou pronto para acabar com aquele loucão. Ah! Alguém faz um clipe disso. Gol! Aê, estou escolhido? Ah, eu mesmo. Você vai se arrepender de ter me falado isso. Mas você está achando o cara? Pode vir para cima, mas que medo é o que eu não tenho. Se eu fosse fosse o que eu queria. Está uma balinha inocente, então? Você vai ter o que? Inocente daqui a pouco. Fez nem cosquinha. Que bom. Não é para fazer. Nem você. Não sei o que você ainda está tentando. Você não viu que eu sou invencível. É, que garanto que não é. Eu estou aqui para provar isso. Bom, nessa prova você... Ah! Vai tirar zero. Aqui vai virar um zero bem redondo daqui a pouquinho. Rápido. Ah, funcionou. A essa hora os dois já devem ter acabado um com o outro. Ótimo. Entendi. Então é só pegar e tacar no inimigo. Aê, valeu para me ensinar como te derrotar. Nem se eu te ensinasse a vida toda você não ia conseguir. Precisa ensinar a vida toda não que eu já estou quase. Ah, mas eu não tenho um minuto de paz. Aham, acabei com... Não é tão fácil assim você me derrotar. Você está te achando poderosa, é isso mesmo? Você não consegue acabar comigo, irmão. Consigo. Com o tempo que for, eu consigo. Ih, rapaz. Pode me largar, se é tia chata. Meu B.O. não é mais com você. Valeu aí. Tenho um certo B.O. para resolver. Então vem aqui resolver na minha frente. Meu exército, isso não é brincadeira, não. Ainda está querendo? Ah, pode tentar me derrotar. Vocês não... Vocês não conseguem nada? Daqui a pouco eles vão te mostrar quem é que não consegue nada, irmão. Ah, já deu. Já pode parar. Eu já cansei. Ah, ah, parou. Não, que isso? Ah, ah. Ei, parou. Ah, toma. Daqui a pouco você vai ver. Ah, tudo daqui a pouco. Que tal te mandar para o Campo Minuto agora? Ah, agora. E que tal... Ah, não. Aqui é perigoso aquelas... Ah, que droga. Olha, embaixadinha, como é que eu faço. Agora que tal um basquete emoji? Ah, velhos conhecidos. Você ainda acha que é capaz de me derrotar? Ah, ah. Não aprenderam da última vez, não? Não. Ah. Agora acabou a palhaçada. Não tem dó pra ninguém. Ah. Você não vai me barrar. Ah. Ah, de torcer pra semena. Pensando bem, você é um anãozinho, né? Ah. Opa. Um anãozinho é fácil de derrotar. Ai, nossa. A roupa já tá brava. E não vai ser capaz de nada. Ah. 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 Vamos lá. Que tal uma corrida? A última da sua vida. Ah. 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 Como você faz isso? Acabou. Acabou. Não, eu me rendo, eu me rendo. Tá. Deixa você lutar ao meu lado. Se você me ajudar a derrotar ele. Ele ia te fazer de escravo mesmo. Bora. Amigos. Isso aí, irmão. Amigos. Aí, chatinha. Tudo aqui vai acabar. Você acha que é assim que se trata um bonequinho de palito? Nós não somos inferiores. Pelo contrário. Vamos destruir meu computador. Não, não, não. Não tem escape. Agora acabou. Isso aí, irmão. Abusou de nós, mas vamos abusar de você. Vamos acabar com tudo, Redloid. Com todo prazer. Ah, mas era só o que faltava. Aí, Redloid. O que você acha da gente falar alguma frase legal? O que ele vai ouvir nesse computador? Não tem escapatória. Aceita o seu destino. Seu computador vai acabar agora. Ah, pelo menos o computador só... Essa animação foi feita pelo Alan Becker. Créditos na descrição. E aí, eu vou deixar o seu computador. E aí, eu vou deixar o seu computador.